E olha, somente nesta semana o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender duas ocorrências de incêndios a veículos. Tudo isso, na maioria das vezes, pela falta de manutenção nos veículos. Nós hoje produzimos uma matéria, ontem eu tinha falado sobre isso, que nós iríamos trazer essa matéria hoje no Pulseira. Comprometido, vou trazer essa matéria para você com alguns cuidados que você tem que tomar para que você não seja a próxima vítima. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. A imagem impressiona. Um veículo que após uma pane pegou fogo em três lagoas. E cenas assim estão se tornando frequentes na cidade. Somente nesta semana foram dois casos de incêndios a veículos, o que levanta uma bandeira de atenção aos proprietários. O Júnior é dono de uma automecânica e, segundo ele, uma das maiores causas de incêndio em veículos é a desatenção quanto à manutenção do carro. O que pode custar muito caro no bolso do motorista. O que é causando esse tipo de problema, na maioria das vezes, é falta de manutenção veicular, tá? O principal motivo de incêndio hoje é por combustível e pane elétrica, tá? Então, combustível adulterado, uma falta de manutenção, uma peça não homologada para o seu veículo, ou você deixa ele muito tempo sem fazer revisão. Pode ocorrer esses incêndios. De acordo com ele, uma das precauções que os motoristas podem ter para evitar esse tipo de problema é evitar peças que não sejam homologadas e até mesmo tomar cuidado com a qualidade dos combustíveis no abastecimento. Para se prevenir, fazer manutenção a cada 10 mil quilômetros ou seis meses, tá? Evitar peças adaptadas que não sejam homologadas pelo fabricante, tá? E tomar cuidado também bastante em combustíveis. Combustíveis hoje adulterados, ele estraga muito as mangueiras e dutos que transportam esse combustível. Ocorrências como estas têm se tornado corriqueiras aqui em Três Lagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das principais causas que ocasiona esse acidente é a falta de manutenção nos veículos. De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Três Lagoas, Fábio Mera, é necessário que o motorista leia e revise o manual do automóvel para se prevenir contra eventuais panes e até mesmo em caso de incêndios. Os veículos automotores são equipamentos que necessitam de manutenção. E o manual de cada equipamento, cada veículo, possui ali o tipo de manutenção e o prazo que deve ser feito. Então a melhor situação para incêndios em veículos automotores é a prevenção. Garantir que o seu sistema elétrico do carro, a parte de mangueiras, onde haja o transporte do líquido inflamável, o combustível, esteja em condições. Muitas vezes tem que trocar isso com o tempo. O manual fala dessas revisões. Então o importante é isso. Antigamente nós tínhamos os extintores de incêndio nos veículos automotores. Hoje não é mais uma exigência. Algum veículo que tenha, tem que se observar ali no rótulo do extintor, é possível utilizar, mas é combate. Quando se tem um incêndio no veículo, as nossas estatísticas apontam para que isso, ele toma todo o veículo com muita rapidez. Então, a melhor prevenção ainda é a manutenção. Segundo o comandante, além de toda essa precaução, em caso de incêndio, é necessário que o motorista acione imediatamente os bombeiros e nunca tente medidas extremas, o que pode ocasionar acidentes ainda maiores. Inclusive, se houver um incêndio num veículo, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 93, abrir o capu de qualquer forma ou querer fazer um combate de maneira inadequada pode gerar, inclusive, uma explosão ambiental. Se houver ali um vazamento de combustível, um vapor de líquido inflamável, os vapores inflamáveis que o líquido inflamável solta, isso pode gerar um incêndio.